No vídeo de hoje no nosso canal vamos falar sobre o 32º Domingo do Tempo Comum que estamos aproximando no mês de novembro, estamos já indo para o final do ano litúrgico e muito importante esse Domingo do 32º Domingo Comum. O tema central do Evangelho de Marcos capítulo 12, versículos de 38 a 44 é a diferença entre a ostentação e a verdadeira generosidade. Jesus alerta sobre o comportamento dos escribas que buscam reconhecimento e status em suas ações religiosas. Mas em contraste, destaca a oferta humilde de uma viúva pobre. Ela deposita duas pequenas moedas no tesouro do templo e Jesus elogia sua doação, pois ao dar tudo o que tinha para viver, sua oferta é vista como um gesto de profunda fé e generosidade genuína, superando as contribuições dos ricos. Essa passagem nos convida a refletir sobre a sinceridade e o sacrifício em nossas ações. Separamos algumas questões práticas para nossa reflexão para esse 32º Domingo do Tempo Comum. Examinando nossas intenções, estamos agindo para obter reconhecimento dos outros ou buscamos servir a Deus com sinceridade? Esse evangelho nos desafia a refletir sobre nossas motivações ao fazer o bem. Generosidade verdadeira Como podemos, como temos sido generosos com nossos recursos? A viúva deu de coração, ainda que fosse pouco. Podemos pensar em como estamos ajudando os outros e se fazemos isso com sacrifício ou apenas do que nos sobra. Simplicidade e humildade O exemplo da viúva nos convida a agir com humildade, sem buscar aplausos. No nosso dia a dia, como podemos praticar essa humildade em nossos gestos e ações? Fé na providência A viúva confia em Deus ao doar tudo o que tinha. Isso nos leva a perguntar Estamos colocando nossa confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis? Justiça social Jesus critica os escribas que exploram os pobres E busca um culto apenas de aparência Podemos refletir sobre como nossa sociedade trata os mais vulneráveis E se estamos nos posicionando contra a injustiça e a favor daqueles que mais necessitam? Estes questões nos ajudam a aplicar o ensinamento deste evangelho do 32º domingo comum tirado de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44 De forma prática no nosso cotidiano e nas relações com as outras pessoas E agora gostaria de convidar vocês a se inscrever no nosso canal do Youtube Vida Nova Católica Postamos vídeos diários sobre a nossa fé cristã Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado